Que ela bateu um milhão, que não sei o que, não sei o que lá E a galera interpretou como se você quisesse usar dessa informação Não, eu falei isso Pra menosprezá-la e tudo mais Eu falei isso? Falou, moleque Eita, meu povo Chegando aqui com notícias do Big Brother Brasil ao vivo A Larissa foi eliminada no paredão ontem Ali muito perto da final do BBB 23 Mas não deu pra ela não Ela saiu do jogo E foi entrevistada lá na rede BBB pelas meninas E lá já de cara jogaram ali pra ela Olha, quando você tava na repescagem pra voltar e tal Você teve uma fala sobre a Domitila Porque um internauta mandou essa mensagem aí, olha Alguém precisa contar pra Larissa Que depois que ela menosprezou a Domitila pelo número de seguidores A Domi bateu e ultrapassou um milhão E gente, olha só A Larissa teve a cara de pau de dizer que esqueceu Ela falou, ué, mas como assim eu falei isso? E aí a Patrícia falou Disse isso sim Você falou isso sim e tal Aí a Larissa com a maior cara de pau do mundo Ela me vira Não, mas eu não falei isso Não, eu não lembro disso não É tanta coisa Não sei o que que a gente fala E a mensagem lá E o internauta tinha mandado pra ela Aí ela falou Não, mas olha Eu falei isso Foi muito errado da minha parte Eu tenho até que pedir desculpa A Larissa gaguejou Esquecer nessas horas é fácil, né Larissa? Quero ver agora você botar a cara e assumir que falou mesmo Porque na hora de reclamar do que a Domitila falou Você soube, não é Larissa? Deixa seu comentário aqui embaixo E até o próximo vídeo, meu povo E aí E aí Obrigado.